Nós estamos no Jardim Cidade Nova, na rua Rio de Janeiro, casa 188, local onde um assaltante acaba de agir. Aqui em frente, a viatura da polícia militar e lá dentro os policiais, juntamente com o ancião, que ficou nas mãos de um pilantra. Segundo informações, o elemento teria parado aqui em frente, de bicicleta, chamado pelo morador, que veio atender a situação, saber o que estava acontecendo, momento em que foi subjulgado pelo bandido e levado para dentro da casa. Mas quem tem mais informações é o próprio morador da residência, que foi vítima desse ladrão. Eu estava aqui sentado nessa cadeira e eu escutei uma voz chamando ali, Oi, aí eu saí e tinha um homem com a bicicleta encostada na parede ali perto da janela. Aí eu falei, o que é? Ele falou assim, o senhor quer comprar dois passos pretos? Eu falei, não, não tenho interesse em passos pretos não, o passarem que eu tenho é bicudo. Ele falou assim, é um assalto, pode entrar para dentro, cadê sua mulher? Eu falei, minha mulher não está, eu estou sozinho. Ele falou assim, então entra para dentro e não fala alto, senão eu te mato. Nossa. É. Aí eu entrei, ele mandou a joelhar no corredor, amarrou, pegou o fio do telefone, arrebentou esse fio que está aqui arrebentado. Certo, certo. Arrebentou, amarrou minha mão para trás. Aí ele foi no quarto ali, pegou uma meia na gaveta, mandou abrir a boca, né? Amarrou aqui assim. Humilhação, na verdade. Humilhação. Depois, ele mandou ficar ajoelhado, foi no primeiro, num quarto, mexeu, criado mudo, mexeu. Queria dinheiro? Ah, ele perguntava onde tinha ouro. Aí ele voltou perto de mim e perguntou onde tinha dinheiro. Eu falei, o dinheiro está tudo no meu bolso. Aí ele pegou a carteira e falou, ah, por favor, deixa o documento. Ele atendeu? Ele atendeu, ele deixou o documento. Ele levou quanto do senhor? 350 reais. Estava sozinho? Estava sozinho. Cara limpa? Cara limpa. E parece que teve um passarinho do senhor também? Isso, ele roubou um passarinho.